Um grande amor não se acaba assim, não pode ter chegado ao fim Uma história linda de amor, e os sonhos que a gente viveu Não podem morrer, não é o fim, não é o adeus Dê uma chance pra gente, dê uma chance pro nosso amor A gente merece mais, muito mais, nossa história não acabou Dê uma chance pra gente, dê uma chance pro nosso amor A gente merece mais, muito mais, nossa história não acabou Dê uma chance pra gente, dê uma chance pro nosso amor A gente merece mais, muito mais, nossa história não acabou Quando a gente perde um grande amor A gente perde um grande amor